É tão dúbio, porque não te iria lá disto se eu tiver, por exemplo, esta entrevista tu não me pode deslocar online porque eu tenho a minha camisola que tem uma marca. Pronto, começas logo por aí, percebes? É uma coisa tão simples quanto isso. O teu vídeo é banido, de imediato, do YouTube, porque eu estou com uma camisola com uma marca do qual não te pertenço. Vai a esse limite. Isso torna as coisas um bocado estranhas. Então, quer dizer, eu tenho que fazer vídeos com fundo branco e sem camisolas brancas. Então, eu acho que a lei vai ter que ser alterada, porque como está, pode ser entendida de várias maneiras. E quando se fala de leis, a coisa complica muito. E depois, por outro lado, não faz sentido. E tu tens, eu digo isto, tens um Facebook, tem um Facebook, tem um Instagram, tem o WhatsApp, tens uma Google, qualquer uma delas tem um poder incrível. Mexer com eles, ok, eles não podem fazer tudo o que querem, mas toda uma economia depende disto, não é? Desligar. E passou-se isso no Brasil, desligou-se o WhatsApp durante um dia ou dois por uma imposição de um tribunal. O caos que foi, não é? Quer dizer, numa Europa, se a gente chatear muito a quem manda, eu acho que era engraçado ver, vamos passar um dia ou dois sem serviços. Vamos ver, pronto, se nós somos assim tão maus, não é? Por isso, eu acho que há aqui uma... Aliás, não acredito que vai passar, porque não é o fim da internet, mas é muito mau. E há muita coisa, muito mais preocupações que deviam ser, principalmente até do governo português. Coisas tão simples quanto um criador de conteúdos de um youtuber não tem profissão legalmente, porque ele vai às finanças e quer passar um recibo e não há nada. E nem sequer sabe, nem sequer há hipótese, não é? A minha mulher, neste momento, está de 100% dedicada às redes sociais e no outro dia fomos abrir uma conta no banco e não havia nada, quer dizer, quase que quiseram colocá-la como desempregada, porque na realidade não há, não conseguem justificar o que é que faz, não é? Isto passa só por aí, não é? Há uma... As leis querem andar muito mais depressa, mas depois a parte base falha completamente, não é? Depois temos estes casos que se passam, e isso tem passado no Brasil, que começaram a aparecer em França, pessoas que realmente ganham eleições muito até pelo digital, isto parece... Acho que isso é mais uma questão social, mas de facto tem a ver com tudo o que a gente vê que se passa, não é? Nós vimos na Assembleia da República, constantemente agora, cada vez descobre-se mais que há deputados que não põem os pés e aparecem com o votar, vem-se falar da questão do IVA, ontem foi aprovado, o futebol continuou com 23%, mas a história das passou para 6%. Há coisas... O Bloco de Esquerda, supostamente, é a favor, está mais do lado do povo, vota contra a abolição do imposto sobre os combustíveis, e depois não reage, não comenta... Acho que há uma revolta tão grande das pessoas que acabam por ir exatamente buscar quem sabem que prejudica mais, não é? E se no Brasil ganha, quem ganhou foi porque teve mais votos, ponto. Podemos não concordar e não gostar. Acho que toda a gente tem legitimidade para isso, mas é um sistema de votação, ganhou que teve mais votos, ponto. Agora, como é que contribuiu-se para isso? Acho que é toda uma classe política que quer culpar toda a gente, mas ela é a primeira a ser culpada. E relativamente às leis do que se passa, acho que a União Europeia também, mais uma vez, quer andar mais depressa do que é suposto, e as coisas não podem ficar assim, porque esta lei, realmente, é tão dúvida porque tudo deixa de fazer sentido. Eu, neste momento, posso ser penalizado por fazer um conteúdo num restaurante ou ter uma t-shirt na minha, porque se... Então, o YouTube pode ser penalizado por eu estar aqui, por eu estar aqui a exibir uma marca que não devia. Então, em caso de dúvida, retira-se o conteúdo. É o que a lei basicamente diz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.